E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alpha na área, trazendo para vocês um método para você conseguir a estampa do táxi do novo Broadway, sem fazer as 50 corridas do taxistas. E mais, nesse mesmo método você vai conseguir passar roda mod, roda como está o meu carro aqui de Fórmula 1 para qualquer tipo de carro ou qualquer turnagem, combinado? Eu vou mostrar para vocês aí que eu já tenho o meu táxi sem ter feito as 50 corridas, vou aqui em prêmios, nas estatísticas, Los Santos Drug Wars, e aqui você consegue ver, eu fiz algumas corridas, aliás, desse daqui eu não fiz nenhuma, mas eu fiz apenas 4 corridas, conforme vocês podem ver aí. E para conseguir essa estampa, você precisa fazer 50 corridas de taxista, mas como eu sou preguiçoso, brincadeira, sou preguiçoso, vai. Mas enfim, eu vou ensinar para vocês como conseguir essa estampa sem essa necessidade, e além disso, como conseguir também a estampa de coração dos dias namorados, apesar que a estampa de coração dos dias namorados, Rockstar vai dar de graça para todo mundo, basta você comprar um novo Broadway. Então preste atenção nesse vídeo, não pule o vídeo, por favor, já dê like nesse vídeo, compartilha com seus amigos nas redes sociais, se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Pessoal, você precisa ter esse veículo, Maxwell Vagran, que você compra na Solsonandrias. Esse veículo, ele é utilizado mais comum para passar estampa mod, estampa rara para veículos armados, porém, você consegue também passar uma estampa do taxista, que é a estampa número 13, você tem que colocar essa aqui, a geométrica urbano, número 13 é a do taxista, a número 12 é a Lover, eu vou passar a do taxista, beleza? Então coloca, pega esse carro, já põe a estampa número 13, e aí nós vamos passar a tonagem dele para o táxi. O do meu amigo aqui já está com a estampa Lover. Quem vai me ajudar aqui nesse método é a Débora, muito obrigado pela ajuda, Débora. O que eu vou fazer? Vem na Arena War, vai até a bilheteria, vai colocar a seta para a direita, você vai ficar na tela para assistir o evento. Vai na busca de jogador e você vai procurar um jogador Bolt, que é Anawak 278, Anawak 278 para Playstation 4, Xbox tem a mesma também, tá pessoal? E Anawak 1 para Playstation 5. Caso você queira utilizar um amigo em uma outra sessão, pode utilizar também, já explico como é que faz isso. Assim que receber o primeiro alerta, o que você vai fazer? Clica para entrar na sessão do Bolt, vai receber um alerta, você vai apertar XX, rapidamente, para confirmar o primeiro alerta. Agora você vai contar 1, 2, 3, 4, 5 e vai confirmar também. O que vai acontecer? Seu personagem vai aparecer sem o minimapa, isso quer dizer que o Glitch deu certo. Agora eu vou pedir para minha amiga Débora me convidar para o evento de carros LS. Eu falei que dá para você utilizar também um amigo com modo de mira diferente numa sessão de convite, estando no lobby de serviço titânico, caso você não tenha Anawak ou não ache Anawak, beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o meu veículo pessoal, que é o veículo Vagran, Maxwell Vagran, que já está com a estampa certa para passar a estampa para o táxi. Aqui dentro, eu vou chamar, dentro do evento de carros LS, no menuzinho aqui, eu vou chamar a disparada. Vai ter uma contagem regressiva e vai começar a disparada. A Débora tem um carro aqui também, apenas para que eu possa chamar a disparada. A Débora puxou o celular, aceitou o convite, começou a disparada, vai ter uma contagem regressiva. Quando acabar essa contagem regressiva, você vai até uma Los Santos. Aqui do lado, virando à direita, indo reto do lado esquerdo, passando a primeira ponte, a segunda ponte, terceira ponte, vira aqui, está a Los Santos aí. Eu estou registrado como chefe, vou chamar o Buzzert, uma aeronave do chefe, mas você pode chamar um helicóptero Sparrow, por exemplo. No caso, você tem o Sparrow. Vou entrar na Los Santos, depois que minha aeronave apareceu. Aqui, vou voltar, o menuzinho, ficar em cima de sair. Vou apertar o triângulo segurar, vai dar uma tela preta. Na tela preta, eu vou digitar o nome do amigo ou do Bolt, o amigo que está com o modo de mira diferente, no lobby de serviço titânico, em uma outra sala, sala de convite. Eu vou usar aquele jogador Bolt, Anawak 2. Vou clicar para entrar na sessão. Vou aceitar o primeiro convite, cancelar o segundo, aceitar o terceiro. Vou até a minha aeronave. Subo no helicóptero, me afasto um pouco da área, e aí vai dar uma bugada, vai dar um respawn novamente próximo da Los Santos. Exatamente isso aqui. Próximo passo, vou até o meu iate. Chegando próximo do iate, vou ligar para o capitão e solicitar um veículo pessoal. Qual veículo que eu vou chamar? Poderia ser qualquer um para fazer veículo mod. Nesse caso, eu vou chamar o Broadway, o novo táxi. Você pode pousar a aeronave, se você achar mais fácil, né? Chama o veículo que vai receber a tunagem, Broadway. E assim que o veículo aparecer no minimapa, eu vou apertar triângulo e segurar. Vou spawnar dentro do veículo mod. Pessoal, olha que demais. Por isso que eu digo, glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveitem, aproveita o quê? Já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos, as redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva e ative o sininho. Eu marquei todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Se você já for inscrito no canal, muito obrigado também. Agora, vou salvar lá na Los Santos. Você pode pedir para a pessoa que está te ajudando sair da sessão ou entrar no lobby do serviço, de qualquer serviço, né? Eu gosto de entrar sempre no lobby de uma captura, que ela sempre aparece no mapa. Ou até mesmo, você... Ó, já saiu aqui, fim da disparada. Meu amigo, a minha amiga Débora, né? Agora eu já não me lembro se foi a Débora que me ajudou nesse vídeo ou se foi o Tiquinho que me ajudou nesse vídeo. Porque os dois estavam aqui na sessão e a gente estava fazendo algumas coisas aqui. Ou foi uma ou foi outro. Que estava comigo aqui. Agora, era a Débora, né? É, era a Débora. Então, ela já entrou num lobby de um serviço qualquer. Automaticamente, acabou a disparada. Eu vou levar o táxi até a Los Santos. Chegando lá no Los Santos, é só fazer qualquer modificação nesse veículo. E pronto, pessoal. Olha que demais. Já está salvo. Já tem o seu táxi novo. Sua estampa nova liberada. Detalhe importante. Ele tem a estampa nele. Mas se eu for no menuzinho de estampas, sabe o que vai acontecer? A estampa vai estar bloqueada ainda. Repare só. Está bloqueada. Beleza? Mas não esqueça a cabeça com isso não. O importante é que você já conseguiu o seu carro mod e com a estampa que você teria que fazer 50 corridas de saxistas para ser liberada. E você não precisa fazer nada disso. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glit do vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri